Distribuição Califórnia Filmes Guardar John Paul, sou eu. Eu não sabia que vinha. Eu pensei em fazer o jantar hoje. Sua mãe julgou alguma coisa fora? Não. Espera, você disse jantar? Sim. Aqui você fez o jantar duas noites atrás e eu só queria pedir uma pizza. Eu sei, minha lasanha ficou um desastre, mas eu vou me redimir. Quando a gente se casar, mês que vem e eu mudar pra cá, eu vou ter aprendido dez pratos. Mas hoje eu vou fazer um peru perfeito. Ah, um peru perfeito. Mas o que acha de uma pizza perfeita feita só pra você entregue em sua porta? John Paul não pode comer tanta porcaria. E é por isso que tem a mim. Por favor, eu insisto. Guardar Oi, o que tem na caixa? Ah, não sei. Ainda estou vendo as coisas velhas da minha mãe. Sabe, eu estou pela casa, mas a gente precisa vender muitas dessas coisas. Menos essa caixa escrito manter. Eu vou ver o que tem dentro. Ah, mais alguma coisa no carro? Ah, não, não. Pode ver o que tem na caixa, eu vou fazer o jantar. Bom, ei, sabe o que é bom? É essa pizza de aspargos. Ah, para. Sem pizza. Para. Sai, sai. Sem pizza. Para. Sai daqui. Guardar. E aí, o que tem dentro? Olha isso aqui. O que é? São as coisas militares do meu pai. Tem uma carta. Olha essa foto. Esse aqui era o meu pai. Que bonitão. Minha mãe nunca falou sobre a morte dele. Eu sempre quis saber o que realmente aconteceu. Devia ser muito doloroso para ela. É. Olha para eles, tão jovens, tinham a vida toda pela frente. E aí, acabou. Eu não tenho ideia como meu pai morreu. Não sei muito sobre ele. Quem é Eddie Adams? Não tenho ideia. Por que não tenta falar com ele? Talvez esclareça as coisas. Sabe que eu não gosto de falar com estranhos. Mas deveria gostar de falar com estranhos. Você é um carteiro. É, mas eu gosto de cachorros. Alô, eu estou procurando por Edward J. Adams. Edward James Adams? Opa, eu liguei errado. Desculpa. Alô, meu nome é John Paul George. Eu estou procurando por Eddie... Ah, tá bom. Eu ligo depois, sem problemas. Alô, eu estou procurando por Eddie Adams, por favor. Ah, perdão. Meus pêsames, tá? Me desculpa. É, oi, eu estou procurando por Edward Adams. Ah, opa, opa, desculpa, 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 desculpa. Próximo. É, eu estou procurando por Edward J. Adams. Tá bem? Edward Jeffrey Adams? Bom, eu não conheço ele. Ele conheceu meu pai. Sério? É o Edward. Quantos anos tem? Doze. Tenha um bom dia. Não, 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 não. O que foi? Ah, eu não acredito. Eu sei, desculpa, John. Eu não sabia que iria queimar tão rápido. O que? Não. Eu estou falando sobre Edward Adams. Eu estou tentando de tudo, mas não consigo. O jantar estava perfeito. Perfeito. Meu amor, ninguém pede pizza como você. Ah, para. Quantos nomes ainda tem na lista? Um, e já estou sem esperanças. Mas vamos dar uma chance. Alô? Alguém na linha? Quem está falando? Meu nome é John Paul George. Como os dos Beatles? É, como os dos Beatles. Os Beatles terminaram. O quê? O que ele disse? Os Beatles terminaram. Daqui que eu tento. Oi, estamos procurando pelo senhor Edward Adams. Ele é amigo do meu... Amigo? Número errado, mocinha. Ah, você é sempre mal educado. Você conhece o Stephen George que esteve no Vietnã? Está aí um nome que eu não ouvi há muito tempo. Quem procura? Aqui é o filho dele. Tchau. Esse homem conheceu o meu pai. Ele conheceu o meu pai. Vietnã, 1969. Ele falou que 25 mil soldados vão ser retirados até setembro. Dá para acreditar no que ele fala? E aí, pastorzinho. Onde a gente está? Na igreja? Sempre com essa Bíblia. Eu só... Estou buscando conforto num lugar não tão confortável. Por quê? Está com medo daqui? Sim. Tenho medo. Quer saber de uma coisa? Isso me faz sentir melhor. Aqui, lê isso. 4, versículo 13. Está sublinhado. Está certo. Escuta aí, pessoal. Eu posso fazer de tudo por Cristo, porque Ele me fortalece. Amém. Ei, o que você é? Um pastorzinho? Bíblia Sagrada. Vai para o Mississippi? Só por duas noites. Só pelo fim de semana. Amanhã, às 10, encontro com dois fotógrafos. À uma, eu concluo com um buffet. E às 6, encontro com o ministro da igreja. Como vou justificar? Está frio no Mississippi. Jumbo. Está bom. Eu vou pintar o quarto enquanto estiver fora. Está bem. Ah, 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 ah. Ah. Está bem. Está bem. Ah, ah. Fica paradinho aí. Olá? Você não ouviu? Meu nome é John Paul George, sou da Califórnia. A gente se falou pelo telefone outro dia. Nunca ouvi falar de você. A gente se falou dois dias atrás. Vai embora! Não! Olha, eu... Calma aí. Você não precisa atirar em mim. Tá legal. O que é? Eu acho que você sabe alguma coisa sobre o meu pai. Não sei nada do seu papai. Olha, eu vou sentar aqui e esperar até a gente conversar. Por mim, pode ficar aí sentado a vida toda. Eu não ligo. Eu vou me sentar aí e esperar. Entra. O jantar está na mesa. Entra. O jantar está na mesa. Eu sou o Wayne, filho do Eddie Adams. John Paul. Eu sei quem você é. Eu posso usar o banheiro? Oi, onde você está? Bom, eu encontrei o cara, mas é o filho, o Wayne. E parece que sempre viveram nessa mesma casa. Ah, que ótimo. Então estará em casa amanhã, porque eu quero que conheça o cinegrafista. Ah, eu adorei essa. Eu posso ouvir? Mãe, gostou? É, olha, eu vou estar em casa amanhã, mas... Alô, eu não consigo te ouvir. Olha, eu não consigo falar agora. Eu só queria, sabe? John Paul, pode me ligar quando o sinal estiver melhor. Está horrível. Eu vou escolher algumas flores para você pegar depois, tá? Eu te amo. Também te amo. Parece gostoso. Foi eu que matei. Você se importa, senhor, orar? Senhor, agradecemos por essa comida e pedimos que nos fortaleça com ela. E que abençoe nosso momento juntos para aprendermos mais sobre nossos pais. Em nome de Jesus, amém. Olha, eu sei que começamos com o pé esquerdo e eu queria te contar sobre o motivo de ter ligado e vindo até aqui para saber do seu pai, sobre meu pai, já que meu pai disse que ele e seu pai eram melhores amigos. Pais de quem? Seu pai e meu pai. Você é um cara engraçado, Ringo. Por que me fez esperar lá fora o dia todo, hein? Para saber se estava falando sério. Pegar um avião até aqui não prova nada, é? Voar é fácil. Sentar embaixo do sol do Mississippi, não. Espera aqui. Eu vou dormir. Acordo cedo amanhã. Espera um minuto. Eu vim aqui para a gente conversar sobre os nossos pais. A gente te fala amanhã cedo. Estou atirando. Corre, corre! Parece que alguém fez contato. Qual a distância? Eu não sei. Alguns quilômetros nem me preocuparia. Quando sairmos hoje à noite, devo ficar de olho em você, na mata ou no chão? Sabe, para não tropeçar. Os três, Chifre. Eu devo olhar para trás ou continuar olhando para frente? Continue! Tá bom. O que está fazendo? O que está fazendo? Está pegando muita coisa. Só leva o que for necessário. Lembre de se manter hidratado. Pronto? Como sempre. Continua, homem. Oi, está tudo bem? A última ligação estava perto. Está tudo bem, sim. Diferente. Eu acho que eu vou ficar aqui durante a noite, tá? Que bom. Então, devem ter se dado muito bem. Na verdade, ele é meio sinistro e esquisito, sabe? É tipo casa mal-assombrada. Quer um pouco de café? Ajuda a dormir. Querida, o Wayne vai fazer um café. Eu te ligo amanhã. Pegue o teto! O que você está fazendo? Cerrando o teto do carro. É, eu estou vendo. Por quê? Não se pode viajar sem um conversível, Vingo. Mas que viagem? Não precisa gritar. Vai acordar os vizinhos. Eu disse que viagem. Cuidado para não derrubar. Pega sua mala. Eu já estou pronto. Não se preocupe em trancar a porta. Eu não estou preocupado em trancar a porta como estou com você, cerrando essa coisa. Eu não vou ler as cartas do meu pai naquela casa. Calma. Espera um minuto. Que cartas? Cartas sobre o Vietnã. Que falam do seu papai. Aí. Será que eu posso ver? São 500 dólares cada. Do que você está falando, cara? Se você quer ler, são 500 dólares cada. A gente agora vai para o memorial. Que memorial? Memorial do Vietnã. Na capital? Esse aí mesmo. Não, 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 eu não vou até lá. Eu vou me casar em três semanas. Eu não vou até lá. Oh, meus parabéns. Muito bem, senhores, escutem. Ontem à noite, às 23 horas, um de nossos aviões caiu na área do inimigo. Não houve sobreviventes. Nós fomos escolhidos para a missão de ir até lá e retirar os corpos. Eles estão localizados em algum lugar dentro de Mekong Delta. Não podemos ir pelo ar, então iremos andar o caminho inteiro. É uma caminhada de 72 horas. Então fiquem alertas e façam o que eu mandar. Nós iremos lá e vamos pegar os rapazes antes do inimigo. E levar para casa. Alguma pergunta? Não, senhor. Não, senhor. Adams, George, na dianteira. Muito bem, apostos à base. Vamos. Não acredito que está me cobrando para eu ler essas cartas. Tá, vamos fazer um acordo. Você lê a primeira carta. Se gostar, a gente segue. E fecha o negócio. Eleonor. Nem consigo dizer o quanto sinto falta de você e do Wayne. Só faz algumas semanas, mas parece a eternidade. Não consigo esperar para chegar em casa. Conheci um cara da Califórnia, seu nome é Steven George. Ele é meio religioso. Ele vai ser um pastor ou algo assim, mas é um bom homem. Meu pai é um pastor. Meu pai é um pastor. Eu não sabia disso. Por isso que valem 500 dólares cada uma. Sua esposa acabou de ter um bebê. Ele só fala nisso. Vai pôr o nome do filho igual dos Beatles. Me faz pensar no Wayne. Saudade, Ed. Fechado. Por que a gente tem que ir ao memorial? Por que a gente não lê as cartas aqui? Eu não preciso ver o nome do meu pai no muro para encontrar as respostas. Porque as respostas que você procura e as respostas que eu procuro estão na capital. E não são só nomes no muro. E não são só nomes no muro. Escutem! Escutem! Temos que recuar! Escutou com cobertura! Vai! Meu amor, são dois ou três dias de viagem. Eu vou pegar um avião na capital. Eu sei lá. É claro que eu não esqueci do nosso casamento. Você sabe, é uma coisa que eu preciso fazer. Eu não ligo para flores. Você escolhe, tá? Lilases brancos são ótimos. São ótimos porque são tradicionais. É, é, você é muito tradicional, querida. Alô, Cynthia. Aqui é Wayne Adams. Como vai? Olha, eu entendo que tudo isso parece inapropriado. Mas eu quero que você saiba que eu pedi para o John para me acompanhar até o Memorial do Vietnã para uma conclusão. Isso vem exigindo psicologicamente da gente há anos, o que é difícil para qualquer um compreender. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele só fala em você. Ele acabou de ir no banheiro, então depois ele te liga de volta. É assim que se fala com elas. É só falar o que elas querem ouvir. São 34 dólares. Ela vai pensar que eu não queria falar com ela. Me pareceu que é ela quem fala tudo. Assim que ela é, Wayne. Ela gosta de falar. Ela gosta de controlar. Uau! Eu estou viajando com um psicólogo. E aí, Wayne? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não posso passar pelo Alapanta. Wayne. O Wayne, isso é ridículo. Vai levar mais seis horas para chegar lá. Está com pressa? É. Eu estou sim, porque eu preciso voltar para a Califórnia e tenho um casamento para planejar. Você não está planejando nada. Como é? Sua namorada está planejando o casamento. Você só confirma com a cabeça e aceita tudo o que ela diz. Porque não consegue falar não. Você tem medo dela. Sério? E você chegou a essa conclusão depois de ter me conhecido por doze horas. Nunca ter encontrado ela e só ter ouvido um lado da conversa por celular. Impressionante, né? Por que não pode atravessar o Alabama? Ah, não. Não muda o assunto para o meu lado. Ah, não. Me fala do medo que você tem dela. Eu não tenho medo dela. É só mais fácil deixar ela fazer do jeito que ela gosta do que discutir. O que tem de errado nisso? Vai ser assim sempre, pelo resto da sua vida. Ela sempre vai te falar o que fazer. Não, não será. E ela não me fala o que fazer. Eu só escolho aceitar as opiniões dela. Tipo, está aqui, agora. Se eu fosse você, eu faria ela ficar de joelhos. Para, para. Sabe de uma coisa, Wayne? Você não sou eu, eu não sou você. E sabe de uma coisa? Eu não preciso, não preciso de dicas de relação de alguém que, sabe, que vive no meio do mato e provavelmente nunca esteve em uma relação. Eu não preciso. Você não sabe nada de mim. É verdade, Wayne, eu não sei. Por que não pode atravessar o Alabama? Não se preocupe com isso. Não estou preocupado, só curioso. Por que não pode atravessar o Alabama, Wayne? Já falei que não vou falar disso, então para de perguntar. Por que não pode atravessar o Alabama? Para de perguntar isso. Por que não pode atravessar o Alabama? Ei, eu falei para parar de perguntar. Enfia isso na sua cabeça dura e para de me perguntar. Você está enchendo o meu saco. Está enchendo o meu saco, entendeu? Por que não pode atravessar o Alabama? Você está bem? Estou. Estou aqui com você, Steve. Não vai acontecer nada com você. Você está bem. Eu só quero fazer escolhas certas na minha vida. Eu já estraguei muita coisa. Sabe, eu tenho um filho também. É? É. Eu só quero voltar para casa. Essa missão... Eu não sei, não. Eu sei. Eu acabei escrevendo a minha carta antes de sair. Tive esse pressentimento também. Quando quiser, pode ler minha Bíblia. Vai se sentir melhor. Eu não sei, não. Vamos continuar em uma hora. George, já considerou a possibilidade de que o soldado Adams ali está além da redenção? Obrigado, sargento. Eu não creio que seja algo para servir de piada, senhor. E por que isso, soldado? Porque é uma questão séria entre o Eddie e Deus. Você está tendo alguma sensação esquisita, Eddie? Não, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. O George e eu só estávamos conversando. Levanta, George. Você não está preparando meus homens para a morte, não é, soldado? Não, senhor. Absolutamente não. Porque eu ouvi você falando com eles sobre Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. E você sabe que não é esse o seu trabalho. Sim, senhor. Pode voltar. Senhor! Acabou de chegar. Muito bem, já temos a localização. Dois quilômetros ao norte da bifurgação do rio Jiang. Adams. Obrigado. É bem aqui, senhor. Muito bem, vamos. Leve isso com você. Sim, senhor. Vamos, homens. Peguem suas armas. Você não é um desses fanáticos por Jesus, né? Como assim? Fanático pela Bíblia. Eu não vou entrar nessa, não. Entrar nessa? Ficar de joguinho. Mas que joguinho? Essa caça ao tesouro, me perguntando sobre Deus pra depois me atacar com a sua Bíblia até eu morrer. Dizer que eu sou uma pessoa terrível e que eu vou pro inferno. Tudo isso pra você sentir que cumpriu a sua missão de destruir um pupilo de Satanás. E só assim consegui seu cantinho no paraíso. Você decorou tudo isso? Memorial dos Veteranos Coreanos Pois é, querida. Vai demorar um pouquinho mais porque a gente não pode atravessar o Alabama. Por que não podem atravessar o Alabama? Eu, eu, eu não sei. Eu, eu vou estar em casa na quinta. John Paul, isso é inaceitável. Oi, Cynthia! Eu preciso desligar antes que ele quebre o celular. O que deu em você? Eu não posso falar agora, mamãe, sério. Eu preciso desligar. Não, não, espera. Te amo, tchau. Te amo, tchau. 42 dólares. Ele estava com sede. Ah, esse, esse você paga, tá? Ah, como assim? Bom, cronologicamente, eu paguei o último tanque, então quer dizer que você paga esse. Cronologicamente. Cronologicamente? Você está me devendo 500 dólares. Olha só! Menininhos. Está olhando o que? Um idiota do campo com pouca higiene. Estou vendo que esse carro de molhezinha aí é igual a eu. Não tem higiene. Ei, Jethro, tem lixo no meu carro. Você limpa pra mim? Me obriga a fazer. Ah, obrigo, sim. Boa tarde, senhor. Você está interessado num bifezinho? É tão bom que a sua mãe vai querer um. Não, obrigado. E que tal um chá geladinho? Três dólares. Tem certeza que não quer mais nada? Tem, sim, obrigado. Alguém acabou de levar um soco. Oh, meu Deus. Oi, aqui é do poço de gasolina. Então, manda pra cá uns três ou quatro homens. Tem uma guerra rolando aqui. Olha, melhor mandar uma ambulância também, viu? Tá. Porque esses meninos são barra pesada. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma briga tão boa dessas por aqui. Você não vai acreditar. Opa, agora foi um ladão de óleo, entendeu? Na cabeça, com tudo. Ringo! Vamos vazar, a polícia está chegando! Por que você estava brigando com aqueles caras? Porque eles foram grosseiros comigo. Ninguém fala comigo daquele jeito. Ninguém! Ah, o que foi? O que é? Tem problema com isso agora? É, eu tenho, sim. É que eu não estou acreditando. É assim que as coisas são aqui, garotinho. Me deve uma carta. Uma carta? Tá. Quer saber, eu não consigo deixar de sentir que você está se aproveitando de mim. Aproveitando? Você aparece na minha casa e acha que eu estou me aproveitando de você. Eu estou tentando te ajudar. Eu que ajudei você agora. Tá legal, você ajudou. Encontrou um pouco de coragem nesse corpinho mole e foi com tudo para cima deles. Ah, muito bem. Eu fui com tudo para parar com aquilo. Exato. Foi com tudo, Ringo. Eu estou orgulhoso de você. Desculpa, tá? Eu não queria que tivesse se metido na encrenca. Sabe, é que eu não esperava. Eu? É. Oh, mas vocês demoraram muito para chegar. Então, um deles foi na direção do interior, tá certo? O outro pegou essa estrada velha aqui. Um caipira enorme de grande e um boizinho. O caipira estava com uma picape, tá bom? E ele é muito maior que você. E o maldicinho estava com uma conversível qualquer. Eu não sei qual era. Ele deu um belo trato naquele caipira. Um deles foi nessa direção, o outro naquela direção. Talvez ainda tenha uns dentes por aí no chão, sei lá. Olha, vocês precisam provar esse bifezinho aqui, viu? Aí, de repente, eles estão se batendo. Eu não sei quem é quem. Vocês demoraram um ano para chegar. Mas, ó, o negócio foi pesado, viu? Eles deram no pé assim que eu vi nós sirenes. É, senhores, é tudo o que eu sei. Os senhores querem um bifezinho? É só dizer não. Olha, um foi para a esquerda e o outro foi para a direita. Deu para entender? Mas, olha, esses bifezinhos aqui, vou dizer, é muito legal. O que está vendo? O que tem aí, Adams? É um caminho sem saída, Sargento. Henderson. Aqui, senhor. Grande Dragão, aqui é Pequeno Elfo. Grande Dragão, fique alerta. Pequeno Elfo, seguiu a rota designada para ficar nas coordenadas. Caminho sem saída, fique alerta. Grande Dragão, esteja ciente de que Pequeno Elfo checou o mapa e as coordenadas estão corretas. Possui novas informações? E uma rota alternativa? Teve uma rota alternativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Você está maluco? Ah, agora eu também sou maluco, é isso? Olha lá, Wayne, parece que eles estão super bem. Qual é o seu problema? Eu? Quem sabe eles podem ser do tipo Ted Bundy, matam por mutilação. Mete seu livro sagrado na cabeça deles. Ah, tá legal. Que sorte encontrar vocês. Estão indo para onde? Nova York, amigo. Capital, se quiser. Opa, claro, vamos querer sim. Valeu, cara. Esse carro é lindo. De que ano é essa belezinha? 65. Qual o seu nome? Ted. O nome dele é Ted. O quê? Não gostou do meu nome? E aí, calma aí, cowboy Ted. E você? Ah, eu sou a Annie. Oi, eu sou o John Paul George. E esse é o... Ringo? Ted, seja educado. Ted, não é legal zoar o nome de alguém. Ele é sensível. Ah, foi mal, cara. Não, tudo bem. Eu vou lá ver se tem quarto. Eu vou com você. Fica aí. Vocês são irmãos? Não. Somos só amigos. Ele te trata como um irmãozinho, sabia? É. E por que estão indo para a capital? É... Uma longa história. É uma longa viagem. É, sim. Onde está indo? Relaxa, eu vou arranjar um quarto para a gente. Fala para ele que eu vou dormir aqui fora. Ele realmente pensa que é um cowboy? Ah, pensa. Quanto tempo você conhece? Um longo mês na estrada. A gente é primo, sabe então? Ele acha que tem a obrigação de cuidar de mim. Eu conheço o Annie há dois dias. Sério? A gente... está indo para a capital para ver os nomes dos nossos pais no Memorial do Vietnã. Uau. E aí, quantos quartos? Paz, Adair, Annie. A gente vai dormir sob as estrelas hoje. É sério? É. Eles não têm nenhum quarto? Um grupo de escoteiros idiotas já reservou todos os quartos. Aonde a gente vai dormir? Bom, pelo menos não está chovendo, né? Eu acho que eu tenho escoliose. Eu sinto como se uma pedra estivesse entre a minha terceira e quarta vértebras. Isso não está ao contrário. Os escoteiros não deveriam estar dormindo aqui fora disputando medalhas de montar acampamento, fazendo artesanato ou coisa assim? Existe algum tipo de medalha ao mérito para quartos de hotéis ultra confortáveis e sem umidade, porque eu estou aqui adentro. Será que dá para parar de reclamar um pouco? É bom dormir assim ao ar livre, próximo da natureza. Eu gosto de ficar aqui, Wayne. Por isso gosto de você. Então fala mais. Por que estão indo para o Memorial? Esse cara apareceu na porta lá de casa. E aqui estamos. O John me contou sobre as cartas. Posso ler uma? Você quer que ela leia? Você pagou por ela. Você pode ler também. Pagou por ela? Longa história. Toma. Querida Eleanor, quem é? É a minha mãe. Onde está? Morreu. Nome bonito. Querida Eleanor, Wayne. Está chovendo aqui há doze dias seguidos. Nada demais para contar, eu acho. Só imaginando como vocês estão. Eu tenho enxergado as coisas com outros olhos, graças a um homem. O nome dele é Stephen George. Ele é um cara legal. Ele não julga e posso me abrir com ele. Ele é pequeno. Não é um grande soldado, mas é maior que qualquer homem aqui. Eu já escrevi oito vezes, mas não recebi nada de vocês. Quero saber como Wayne está indo na pré-escola. É isso. Amo vocês. Ed. E aí? Cadê todo mundo? Está com fome? Porque eu estou morrendo. Morrendo. Eu preciso de café. Isso é bom. Quem tem café? Preciso de café. Eu vou acordar ele, e aí a gente vai os quatro atrás de alguma coisa. Está certo, amigo. Tá bom. Legal. Legal. Ei. Ei. Acorda. Talvez seja melhor ele se virarem sozinhos, né? Então, talvez seja melhor esperar, né? Ele é um pouquinho... Bom, cara, eu não vou esperar mais. Eu vi uma loja ontem à noite lá para trás. Vem, Annie, vamos. Eu espero aqui. Olha, gente, eu não quero... Falou, olha, me desculpa, tá bom? Eu fico chato quando não durmo direito, tá? Então, que tal nós três irmos comprar café e também algumas coisas para preparar com o carro, aí depois pegamos o Wayne? O que acha? Tá. Eu não sei não, gente. Tudo bem, cara, a gente só vai pegar o carro, tá? É, a gente já volta. Com o café. Ele é bonito, não tem arranhão. É, tá velhinho, né? Mas eu posso tentar acordar ele mais uma vez. Ah, eu vou pegar ele. Ah, eu vou pegar ele. Ah, eu vou pegar ele. Ah, não vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ah, eu não quero o seu carro. Ah, eu vou pegar ele. Ah, eu vou pegar ele. Como deixou eles pegarem o meu carro? Eles falaram que vão voltar logo. Não, seu idiota! Eles roubaram o meu carro! Não me xinga, tá? Idiota! Para de me chamar assim! Idiota! Olha, se me chamar assim de idiota, mais uma vez... Ah, é? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vende-se. Espere aqui. Ah, só faltava dizer que está pensando em comprar esse carro. Deixa que eu cuido disso. Parabéns pela palhaçada. Oi, qual é o seu nome? Então, aquele carro ali, o que tem a placa de vende-se, eu quero comprar. Mil e duzentos dólares, eu só aceito o dinheiro. Ah... Olha, eu só tenho seiscentos. Propriedade Particular. Não entre. Você sabe negociar. Menininha! Vamos levar. Ele tem a grana. Você tem seiscentos dólares? Nossa, planejou tudo muito bem, não é? E eu não tenho seiscentos dólares. Não, você não. Além de não ter cem dólares, você perdeu o resto. E eu não estou nem aí, porque eu fiz o acordo e já acabou. Ou então, você poderia mostrar um pouco mais de gratidão. Ei, Ringo, escuta uma coisa. Eu não vou mostrar gratidão, porque eu vou dirigir um carrinho 84, enquanto eu devia estar dirigindo o meu Ford Thunderbird 65. O que você está fazendo? Quero ver o que essa belezinha pode fazer. Vai devagar. Bem-vindo à Virgínia. Enganei sobre esse carro. Caminhão, 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 caminhão! Caminhão, 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 caminhão! Caminhão, caminhão, caminhão! Olha, a minha carta está suspensa. O quê? Eu tenho alguns mandados. E estou sem identidade. Então, meu nome é Edward... Edward Briscoe. Entendeu? Motorista, saia do veículo devagar. Coloque as mãos na cabeça. Passageiro, coloque as mãos no painel. Coloque as mãos na cabeça. Está bem, seu guarda, mas esse carro não é meu. Quieto aí. Tudo bem. Esse carro é seu? Sim, senhor. Saia do carro, por favor. Carteira do motorista, documentos do carro e seguro. Então, a gente estava só testando ele porque a gente acabou de comprar, sabe? Não, a gente só estava testando porque acabamos de comprar. E eu não tenho seguro porque sou da Califórnia, senhor. Eu sou bisco, senhor. E agora temos a minha casa. E agora, o senhor é feito? Quero saber os três novetas. Além disso, o senhor é o símbolo. Sim, senhor. Esse é o seu nome? Não, é Wayne Adams. Coloquem as mãos na cabeça com os dedos entrelaçados. Você tem dois minutos. Oi, Cíntia, sou eu. Olha, estou indo para casa, mas acho que vou precisar pagar uma fiança. Fiança? De cadeia? Quem é você? Olha, calma, calma. Não, não me fala para me acalmar. Tá legal, eu não aguento mais. Eu não sei mais quem é você e com quem está. Cíntia. Não, Jonathan, estou falando sério. Se não vier para casa agora. Eu não posso ir para casa, estou na cadeia. Eu, é... Sim. É por isso que a gente precisa dos pais. Aí, não vai fazer uma ligação ou coisa parecida, porque eu ouvi os caras do Bloco D planejando uma fuga. Você acha engraçado, Ringo? Sim, Wayne, acho. É uma grande piada. O que você fez? O Alabama não é o único estado em que eu não posso passar. Por quê? Porque não é a primeira vez que faço essa viagem. A gente saiu para ver o muro há 16 anos. Minha mãe queria ver. A gente nunca conseguiu. Um motorista bêbado jogou nosso carro da ponte. Minha mãe morreu. Fiquei com medo. Então, eu me escondi. Até a ambulância chegar. E levar a minha mãe. Depois, eu corri. Como uma criança estúpida, eu corri. Eu precisava de dinheiro para ir para casa. Então, eu roubei o primeiro posto de gasolina que vi. Eu não machuquei ninguém. Pode relaxar, Ringo. Você vai ser liberado amanhã. Jesus, me perdoa. O que é que eu estou fazendo? Me perdoa. Eu peço por amor a Wayne. Seja o pai para ele. Eu preciso do delimitador. Há quanto tempo acha que eles estiveram aqui? Não sei. Difícil dizer. Algumas horas, provavelmente. O fogo ainda está aceso. Que cheiro é esse? Não toque nisso, Steve! Olhe naquela tenda ali, Tiers. Olhe naquele posto. Limpo, senhor! Rigby! Limpo. Acho que está muito limpo, Sargento. Alguma coisa errada, senhor? Não sei. Uma trilha de sangue. Ainda não. Muito bem, homens. Protejam-se e escondam-se. Vamos. Qual de vocês é John Wayne? Eu sou o John. Ele é Wayne. John Paul George? É, isso mesmo. Como os dos Beatles? Isso. Três primeiros nomes. Foi isso que eu disse. Aí. Você está livre. Vai pegar suas coisas. O que foi? Gosta daqui? Vai logo. Vai. Wayne Richard Adams. Está livre. Vai pegar suas coisas. Vai logo. Vai. Não tem o dia todo. Bom dia, rapazes. Eu sei nem aqui. Aquele carro foi declarado roubado. Deixaram naquele gramado dois dias atrás. Mandamos um dos nossos policiais checar ontem à noite e aparentemente aquela menina colocou a placa um pouco antes de vocês chegarem. Bem espertinha aquela menina, não é? Eu imaginei. Bom, saiam logo daqui. Saiam logo daqui. Cadeia Municipal. Deixem-se. 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 Vem logo. No chão. Quanto é que tem o dinheiro? Quanto é que tem o dinheiro? Não tem o dinheiro? Não tem o dinheiro. De volta, é para casa. Ringo! Falou. Eu vou pegar a grana. Deixe-me ver. Não está comigo. Claro que não. Até mais. Ringo! 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 Pequeno elfo para o grande dragão. Estamos no ponto Alpha. Estejam cientes de que não temos nosso avião à vista. Copia. Câmbio. Continue tentando fazer o rádio funcionar até acharmos o avião. Sim, sargento. O que é isso? Você tem um pedaço de papel? Te dou um pedaço da minha Bíblia. Sentiu o impulso de escrever? Sim. Valeu. Valeu. Se inscreva no canal. Querido... querido Wayne... Estou no meio de uma encrenca. Não seja como eu. Não vou escrever isso. Ele deveria se achar um cara de sorte. Eu não sei o que dizer. Fala com o coração. Você sabe que eu... Eu sempre lutei contra a fé. A fé em Deus. Ultimamente, eu estive... Pensando muito sobre isso. Sabe, existe um verso aqui que fala... Se procuras, acharás. Sabe o que acharás? O que? Jesus. Ele pode curar todas as dores. Toda a pontada de dor que sentir. Todo o ato errado que fizer. Ele morreu na cruz. Por você, Eddie. Por que ele faria isso? E por mim? Ele te ama. Incondicionalmente. E quer ficar a eternidade com você. Em um lugar onde não existe mais dor. Mais guerras. Ou separações. Ele te ama tanto quanto você ama Wayne. E ele morreu por você. Assim como você morreria pelo Wayne. Eu não quero morrer aqui, Steve. As coisas que ele me viu fazer. Não acho que posso ser perdurado. Essa é a beleza de Deus. Se você confessar seus pecados, Jesus vai ser generoso. E te perdoar de todos os pecados. E te oferecer a vida eterna no céu. Você estará lá? Sim. Sim. Você também pode. Você e eu aqui... É temporário. Mas o paraíso com ele é eterno. Grande dragão. Grande dragão. Cambio. Grande dragão. Estamos no ponto Alpha. Estamos para proceder ao alvo. Na escuta. Te amo, John Paul George. Me desculpa se te dei um ultimato. Você me perdoa? Claro. Eu iria ficar com raiva de mim também. Essa viagem, sabe? Escuta, você é muito mais importante para mim que esse casamento. Eu quero que fique o tempo que você precisar. Eu sou um cara absurdo. Olha, eu já estou indo para... Você está bem? Está me ouvindo? Eu... Vou desligar, te amo. Vou desligar. Para o ônibus! Polícia do Estado da Virgínia. Põe as mãos no balcão, velhote. Escuta, essa loja é minha. Eu não sou nenhuma franquia. Só abre a gaveta. Eu não sou nenhuma franquia. Wayne Adams, abaixe a arma e levante suas mãos. Wayne! Não se mexa. Sempre me entregando, né, Ringo? De joelhos. Fica de joelhos agora. Arma de plástico, hein? Agora, levanta, devagar. Entra no carro. Quem? É engraçado, você fala que nem o seu pai. O que você disse? Quando eu ouvi que dois homens jovens estavam num carro roubado em direção ao memorial do Vietnã, para visitar seus falecidos pais, sabe, na hora eu nem liguei, até ouvir os seus nomes. Wayne Adams e John Paul George. Eu fui o sargento dos pais de vocês. Eu reconheci os nomes na mesma hora. Seus pais não paravam de falar de vocês o tempo todo. As coisas que queriam fazer quando vocês crescerem. Eram esses bons pensamentos que ajudavam a sobreviver durante o combate. Eu queria conhecer vocês algum dia. Quem diria que estamos nós? O que quer saber sobre o seu pai, Wayne? Sei lá, eu... Eu só li as cartas dele. Ele era um homem durão. Como você. Ele vivia enchendo meu saco. Procurava briga, mas ganhava a maioria. É. É. O que vai acontecer agora? Com... Sabe... O assalto. Não se preocupe com isso. O Chuck é meu amigo, a gente vai à igreja juntos. Eu falo com ele, ele vai fazer o que eu mandar. Que bom que a arma era de plástico. Senão seria assalto à mão armada. Agora, seu pai, John... Tudo o que ele fazia era falar sobre Deus o tempo todo. Aquilo me deixava maluco. Eu até queria ele fora da minha tropa. Aposto que não sabia disso. Não, senhor. Vou te contar uma coisa. Aprendi muito com ele. Coisas que mudaram minha vida. Olha, muitos homens pensam que a vida só vale enquanto estão vivos. Mas os melhores homens que conheço já se foram. Seus pais são dois deles. Eu nunca fui muito de pensar sobre Deus. Eu tive quase tudo o que eu queria e consegui quase tudo por minha conta. Mas eu aprendi que, em algum momento... O homem entende... Que existe um vazio profundo dentro da sua alma. Nada no mundo consegue preencher isso. E há dez anos eu cheguei nesse ponto. Minha mulher faleceu e... Esse vazio profundo veio. E eu questionei Deus. Tudo na minha vida parecia areia. E então as palavras do seu pai, John... Vieram na minha cabeça com tudo. Eu lembro dele dizendo... É tolo o homem que constrói seu castelo sobre areia. Sábio é aquele que o constrói sobre a pedra. Nunca me esqueci disso. Eu aprendi que um homem... Não precisa morrer quando ele morre. O seu pai me ensinou isso. Eu escutava sobre Jesus, mas não sabia quem era. Só quando eu comecei a entender sobre tudo isso... Foi que a minha vida mudou. Graças a Deus. Venham comigo. Quero mostrar uma coisa. Senhores, Isso são... Alguns dos tesouros que eu guardei aqui na Terra. Eu só espero... Que o Senhor, meu Deus, me perdoe. Tenho certeza que irá. Você gostou? Sim, senhor. Ótimo. Aqui, pega. Sem chance. Seu Mansfield, eu não sei o que... Presta atenção, filho. Por que estão aqui? O que vieram fazer aqui? Viemos para ver o memorial. É um presente. Uma das coisas mais difíceis... É apenas aceitar. Pegue-me, antes que eu mude de ideia. Então, eu aceito. Senhor Mansfield, é... Como foi que meu pai morreu? Estávamos na última noite de uma missão... Para recuperar uma tripulação morta... De um avião que havia caído. Seus pais estavam juntos. Qual é o plano, sargento Mansfield? Vocês vão ficar aqui e eu vou até lá. Me deixa aí, sargento. Tem certeza, Adams? Sim, senhor. Eu vou dar a cobertura. Não, você vai ficar aqui, Steve. Sem chance. Homens, tenham cuidado. Sim, senhor. Quebre-se para mim, sargento. Pode deixar. Fique à minha esquerda. Fiquem alerta, homens. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu vou entrar agora, Steve. Me dá cobertura. Tá certo. Entendi. Pode deixar, vai. Ed, Ed. Ed! Está tudo bem aí? Oh, não. Recuar. Ed, isso está preso em bombas. Eu vou pegar bambu e prender a corda. Não se mova. Henderson. Sargento. Eu vou entrar. Você fica no rádio. Entendido, senhor. Eu vou entrar atrás de você. Cuidado. Segura firme. Aqui vamos nós. Steve! Adam, sai daí agora. Uma ordem. Agua está firme. Anda, você vai conseguir. Vai, vai, levanta. Vai, vamos lá. Vai. Segura em mim. Vamos sair daqui. Agora, vamos lá. Fiquem no chão até eu voltar. Ei, cara. Ainda está aí? Estou. Quebra essa para mim. Não, cara. Dessa vez não vai dar. Ei, você acha... Você acha... Que ainda dá tempo de fazer aquela escolha? Você acha... Que Jesus não vai pensar que eu traí Ele? Não. Quando Jesus morreu, na cruz, um ladrão perguntou a Ele a mesma coisa. E o que foi que Ele falou? A partir deste dia... Você estará comigo no paraíso. Me perdoa, Jesus. Te vejo no céu, estive. Seus pais morreram bravamente, servindo o seu país. Quando voltei aos Estados Unidos, liguei para sua mãe, John, e contei que tinha uma carta do seu pai. Ela pediu que eu ficasse com ela até que ela estivesse pronta. Eu acho que aquilo era demais para sua mãe. Um dia eu soube que ela havia falecido. Depois de muito tempo, decidi abrir a carta. Foi então que eu entendi que não foi escrita para ela. Mas sim para você. O quê? Não. O quê? Querido John Paul Talvez eu pareça estar longe de você Mas penso em você todos os dias Queria te falar para não ter medo da jornada da vida Ela é feita de altos e baixos Mas saiba que Deus está junto em todos os momentos Ele te ama mais do que eu poderia, John Paul E eu te amo com todo o meu coração Já tenho muito orgulho de você Tenho orgulho que Deus deu você para mim e para sua mãe E saiba que você tem minha maior bênção para ser quem Deus quer que você seja Não importa o que aconteça, filho Saiba que te amo E que Jesus te ama Pode confiar nele com seu coração, John Paul Assim como eu Mal posso esperar para te ver de novo Até lá Com amor, papai Onde está aia Amém. O que é isso? Amém. 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 A última carta. Essa é de graça. Não. Está destinado a você. Amém. Pode ler. Amém. Amém. Querido Wayne. Aqui é seu pai. Eu não sei exatamente o que dizer. Eu sempre lutei contra a fé em Deus. Mas estive pensando muito sobre isso. Tem um versículo que meu amigo Stephen sempre lê para mim. Seu pai fez meu pai ler a Bíblia. Amém. Se confessar seus pecados. Amém. Jesus será piedoso e te perdoará dos pecados. E te libertará de todos os males. Não é impressionante? Isso porque ele te ama. Ele te ama tanto quanto eu te amo. E ele morreu por você. Como eu morreria por você, Wayne. Eu perguntei para o Stephen o que vem depois. E ele me contou que é exatamente isso que Deus está esperando. O que eu vou escolher? Tem mais uma coisa que eu quero te falar. Mas agora não é a hora. Eu te amo, Wayne. E sinto a sua falta. Seu pai. Seu pai. Também te amo, pai. Essa é a Bíblia do meu pai. Eu posso? É claro. Primeiro. Kan bejã, alemãe, ao acknowledged meu pai. Eu posso te rovar? Pegue-meitaire. Reinar a sua ήmã. N 번 buscaram isto. Sininho? Tchau. Despair Rimbolando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto